Música Elas são mães, filhas, chefes do lar e por que não presidente da república? No momento não. Não. Por que? Porque não é o meu objetivo concorrer a eleições. Elas são a maioria do eleitorado. Segundo dados recentes, 52% dos eleitores. Mas esse número não corresponde à ocupação de cargos políticos. E segundo especialistas, falta iniciativa do público feminino. O primeiro passo é dentro de casa. A primeira dificuldade que ela enfrenta é convencer o seu companheiro, é ter o seu companheiro do seu lado. O presidente Dilma foi eleita com uma participação maior do voto masculino que o voto feminino. O problema está no voto feminino. Está na percepção das mulheres eleitoras sobre as candidatas. Sobre as mulheres que são lideranças políticas. Nesta sexta-feira, mulheres filiadas a vários partidos políticos e até mesmo quem não está envolvida nesse meio, mas querem aprender mais sobre política, participaram de um seminário realizado na capital, justamente para estimular o público feminino a participar das eleições. Até mesmo que hoje uma mulher ocupa o cargo mais alto da política no país. Isso não representou um avanço e um crescimento nas casas legislativas. Então é por isso que eventos como esse são importantes. Para você preparar a militância feminina, para você preparar a mulher para ser candidata. Os partidos nos queiram não somente para preencher cotas, mas façam com que nós mulheres possamos ter as mesmas oportunidades. Desde 2009, a lei eleitoral permite aos partidos políticos uma maior participação feminina nas eleições, podendo chegar a 70% de candidatas mulheres e 30% de candidatos homens ou vice-versa. Mas quem já luta há anos na política diz que é preciso incentivo. E o partido tem que se comprometer na candidatura delas. A advocacia também é uma atividade em ministro masculino, mas isso não nos impediu de ir para a faculdade e nos tornarmos hoje ministras. Carminha e Lúcia, Helen Grace, Eliana Calmon.